Gente, aqui é o centro de Denver, quer dizer, aqui é Denver A gente tinha ido naquele restaurante brasileiro E agora a gente está indo embora Olha o ônibus, como é que é? Olha, e a ambulância! Olha esse caminhão, esse caminhão Essa caminhonete Um covinho bem brincando Olha, aqui é tipo uma ruinha E aí, no caso, se eu não me engano, é um apartamento, sabe? Bem legal Vai com o pimentão? Oi, linda Oi, linda Olha, aquela maquete Que lindo Os carrinhos Olha só, a primeira vez que vocês estão vendo cidade, né? Porque é onde eu moro, que eu mostro, é só a parte de casa mesmo Não tem nada lá Aqui é mais o centrão mesmo de Denver Não é exatamente onde eu moro Porque eu moro perto de Denver Uma outra cidadezinha Subúrbio que a gente chama Quando é meio que conectado, sabe? Tudo faz parte do mesmo lugar Ah, o nome da rua! Ah, que legal! Muito legal Olha essa loja Party Uma loja de buquê Olha, legal Eu amo Mas eu gosto mesmo dos prédios aqui Que não dá pra ver Só dá pra ver um São muito toque Gente, tem algo a declarar Olha que legal Olha que legal O povo trabalhando, cara Aqueles negócios Quebramos prédios E a gente tá naquele estacionamento lá Ah, aquele pezinho É o estacionamento que a gente parou Hopla Sushi Sim É um lugar muito bom É bom? Uhum O que você levou lá? Ah, eu fui lá por mim Aham Eu sei Aham Olha esse restaurantezinho aqui Bem suave, né? Bem de rico Garotos Garotos Poruca 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 No real Are you going to sell Cururuca now? Uhum Olha, gente Esse negócio é bem conceito Que esse povo é muito chique, né? Uhum Tem esse Starbucks Over there And a coffee shop right there Yeah, and a coffee shop right here Just in case you don't get enough coffee E um Fidex Não, it's not a Fidex, não É USPS Olha, Sean Não me pergunte O que é isso? E eu só falando com a voz Assim, né, gente? Aquele conceito De gente rica Só que não, né? Esse lugar aqui É o lugar mais Topzera Daqui de Da onde a gente morre De dentro No caso É muito legal Ah, can we go? That way it's like More than all Yeah Tipo um shopping pra lá Mas aqui é muito lindo É que a gente não vai lá, né? Vai ter muito top A torre do clock tower We can go film If you want Gente, olha isso É do Stranger Things E tem o Upside Down E tem como você virar assim, sabe? De cabeça pra baixo É por esse real Esse valorzinho aqui Tringles, tá muito caro Olha, só aquele negócio da NASA É 120 dólares Mas é muito legal Olha isso Nossa Piro Olha isso Will You How do you say the name again? Demogorgon? Yeah Oh, Will? There's Will There's everybody up there There's Eleven Looking really angry With her waffles Where? Is that Eleven? No Ah, yeah It's Eleven Yeah, with her waffles Gente, é o Inher Water Tem de tudo Tem de tudo Dessa bebida De Legos Olha Aí essa é a loja É enorme Olha esse Lego comercial É muito grandão Gente, olha aquilo Meu pai eterno é muito lindo É muito lindo, sério Dumbledore Dumbledore? Olha o Dumbledore Nossa, velho Eu não nasci pra isso Eu não tenho dinheiro suficiente Pra tudo que eu quero comprar Tem de tudo De tudo que vocês pensarem Tem aqui Sério Agora, se vocês querem comprar uma coisa cara Olha o tamanzinho disso daqui Que custa 200 dólares Quer dizer, aquele ali é mais caro Deve custar uns quase 500 Esse negócio aqui Desse tamanho É mil dólares Mil dólares É muito dinheiro Cara, mas é muito lindo Olha isso Olha que lindo Cara Sério Não tem maturidade Não tem maturidade pra isso Gente, eu vim numa loja chamada Lush E tem coisas climáticas pro Halloween Essas são bath bombs Que são aquelas coisinhas que você põe na banheira Sabe? E eles são muito legais Que eu vim mostrar pra vocês E isso aqui Quando você põe na banheira Ele brilha no escuro É muito legal E eu tô fazendo uma bagunça E olha só Tem de todo tipo Eu amei essa Só que o cheiro não é bom Eu gostei Oi Olá Estão show E esse é um sabonete Também brilha no escuro É muito legal Olha só Tá tudo colorido Tem um sanguíter Quer ver? Tipo esses Essa marronzinha aqui É bem cheirosa Olha isso É bem legal E esse aqui é muito bom também É muito cheiroso Gostei daqui Olha Muito legal Olha isso Tanto de meio A gente tá numa cidade chamada Boulder E olha isso daqui que legal É muito show de bola É muito legal Muito, muito, muito E olha essa cidade É muito fofo aqui Gente, nós viemos numa loja de meia E olha isso Ok, vamos lá Amei Muito top Isso é incrível Olha, a gente vem numa loja de doce Olha o bom A gente tá muito bom E o Super Ready E olha o que é isso? Olha o que é Olha o que é Olha a super sour Olha, olha Esse copo Michael The Japanese Deixa Euemer Ok Oh meu Deus, o que é isso? Doomsday Lemonade, Taste the Apocalypse Sim Tem de tudo, bebidas e doces É tudo isso de doces Gente, eles chamaram o Michael pra ajudar São os dano de coisas É bem tão difícil de pensar Não se movem as suas suas feitas Não irem a foto ainda Um dia eu vou estar na YouTube Um, dois, três Vamos lá, galera Se você fosse bem, se você fosse bem Oi galera, estou indo no supermercado para comprar uns docinhos para colocar dentro de uma caixa Uma caixa que eu vou dar para o Michael Uma caixa preta com umas coisinhas vermelhas, eu vou mostrar para vocês depois E aí junto com os doces eu comprei um porquinho desse tamanho assim, porque eu chamo ele de porquinho Porque ele não gosta de tomar banho E daí eu vou colocar lá dentro, eu vou mostrar para vocês o que eu vou pegar de doce Só que não desses, lá no normal, aí eu vou pendurar com essas cordinhas assim também lá no quarto dele Tem de todo tipo né, porque agora é Halloween Então poderia pegar um saco desse que vem um monte de coisa Que é barato, só que eu vou comprar só umas coisinhas pequenas Que caiba na caixa Achei Kinder Ovo, mas eu não faço ideia do valor Não sei quanto que é, mas eu vou pegar um Kinder Ovo O problema é que tudo está diferente agora aqui na sessão de doce Porque é Halloween Então eu não sei exatamente onde achar as coisas que eu quero E sem falar que a decoração também está na embalagem dos produtos Eu não queria dar uma coisa de Halloween Vai ser muito tenso se eu der uma coisa de Halloween Não sei, vocês vão ver na outra sessão Talvez aqui eu encontre alguma coisinha É, aqui tem bastante doce Doce, quer dizer, doce E eu sei que ele gosta de algumas coisas Calma aí, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês Eu sei que ele ama Oreo Mas esses não vão caber na caixa Deixa eu ver o que eu vou pegar então Talvez Skittles, que ele gosta Talvez Mas eu comprei o bebê Só que eu não sei o preço É o tamanho, é o nome Eu ia comprar um monte de doce diferente Só que eu não estou achando direito Então eu vou pegar Se eu não achar, eu vou pegar assim mesmo Tipo esse saco de Twix, que é grande Daí enche a caixa Ele põe os troles que ele gosta O Kinder Ovo E eu vou colocar uma Dr. Pepper Que é uma bebida que ele ama Vou mostrar depois Tem uma coisa aqui Que é bem legal Você pode comprar balão E pedir para eles encherem na hora Só que eu achei que ia ficar muito caro Só que agora, pensando Eu acho que ficaria mais barato Eu vou mostrar para vocês Quando eu chegar lá na casa dele O que eu comprei Mas, adiantando Eu comprei um Sabe aqueles bujões de gás do Brasil? De comida? Então, aqui tem daquele Só que ele é da cor rosa E custa 65 dólares E ele enche não sei quantos balões Então eu comprei um bujão daquele Um saco de balão vermelho E um saco de balão branco perolado E três balões de coração E aí aquela caixinha lá É bem simples, gente É só para dizer que Eu lembrei dele É uma caixa com... Ela é preta Tem umas coisas dentro Eu vou mostrar depois Gente, estou aqui na casa Estou colocando uns balões pendurados ali Aí eu coloquei aquele grande E é assim, ó Você compra esse negócio Coloca o balão ali na boca do negócio E deita ele assim, ó Aí sai o ar Aí tem mais dois de coração Mas eu não sei se vai dar para encher tudo, não Vou mostrar como é que é Você põe ali, ó Na boca Que nem esse aqui Esse aqui é aquele de coração grandão Aí você vira esse negócio para baixo Eita, tem que segurar aqui Que se não vá, zoar Ai, o que é que é Ó Põe para baixo E ele enche o balão Enchou Não! Foi embora Caraca Está destruído tudo Não! E agora? Que burra! E a estética do Michael É altíssimo Não sei como que eu vou pegar Aquele balão agora Tentei encher o outro Que sobrou Será que a gente não mostra? Minha cunhada Está pensando em me ajudar A tirar o balão de lá de cima Olha! Ela é um gênio Ela colou uma fita Ela colou uma fita E aí ela vai puxar para baixo Linda! Você é o cérebro Você é o cérebro dessa casa Está vendo, gente? Isso que dá Quando eu tento ser romântica Porque eu sou Quem não me conhece Para quem não me conhece Eu sou um poço de Braveza Sou brava É chato Romanticismo não é muito comigo Então Vamos ver Ela colou uma fita aqui Para colar no balão Ai, mas é alto pra caramba Olha Chegou outra fita Agora vai, hein? Agora vai Agora vai? Sim Pronto, gente Nada demais Só um balão aqui no teto Que eu coloquei Aí coloquei aqueles dois grandes ali E aquele ali que está amarradinho Na caixinha que eu fiz Eu comprei a caixa E esse negócio aqui Aí dentro tem as coisinhas Que eu comprei pra ele Eu vou pedir pra ele mostrar depois O que é que tem lá dentro Porque eu esqueci de gravar Ficou assim, desse jeito Com o presente na cama dele E espero que ele goste, né? Ficou bem simples, mas É de coração Ele foi... Você não gostou? Não Tudo bem Oi Game 4 Olá Gente, eu ia nessa loja aqui E adivinha Falava no site E tipo, ele na porta Tem duas placas Fala que abre 9 horas São 9 e 14 Eu tô aqui Eu quero que esse negócio esteja aberto Falando que é 9 horas Aí agora tem a outra placa Falando que abre 9 e meia Me poupe, né meu povo? Me poupe Tá me achando com cara de trouxa Cheguei lá na porta Não tava abrindo, né? Porque é automático a porta Tem que esperar até 9 e meia Bom dia Essa loja é bem grandona Ela tem de tudo Vou ver se acha uma fantasia Olha, tem de Riverdale Ih, eu acho que esse parece da bandinha Mas é de Riverdale Olha aí, gente Eu queria esse roupa Mas esse aqui é largo Não tem pequeno Eu queria aquela fantasia Trouxe a Sally Daquela beijinha Olha que lindo Ih, você tem muita coisa Olha isso Você pode andar, andar, andar E não acaba Fério, gente É muito grande Tem de tudo Ali a gente tá numa loja de doce E olha esses gummy bears Na verdade não são gummy bears, né? Gummy alguma coisa E olha o tamanho daquilo Uau Essas coisas são gigantes Vem, olha Olha isso E tem muito doce Aqui você pode pegar por peso Aí nas paredes também tem outro doce Se você quiser pegar Ok, olha isso que me parece o doce E isso é um papel higiênico Do cara do presidente Eu acho Gente, olha a doce do Simpsons Tem muita coisa legal, hein? Ah, quer ver? Eu queria mostrar esse Que são os pirulitos Que vem com o escorpião dentro Calma aí que eu tô com a mão Cheia de coisa Mas olha Tem um escorpião de verdade dentro Custa 4 dólares Acho caro Ai, baby O papel higiênico O papel higiênico Você pode pegar? Olha, tem coisa do Harry Potter Tem coisa do Stranger Things Olha esse que legal Muito legal Aí tem isso Eu peguei esse Radioactive Candies Que falam que Não sei se é azedo Mas fala que Abrir Abrir pode causar Aparência de coisas De dimensões paralelas Corrosões Acho que chama em português Você não tem certeza E visões de demor Demor Ai, não sei falar o nome da gente Esqueci E fala Prova se você tiver coragem Aí tem tudo isso De doce E os KitKats Baby E olha isso Eu falei que era papel higiênico Do presidente Com a cara do presidente Olha isso, mano Muito legal E olha isso Tem várias coisas Tem aquelas bebidas Tem aquelas bebidas do Japão E aquela caixa de coisas de panela Todos os sabores que tem Que não é colada Que a gente ama porquês Tem gin e tônica Tem doce de sushi Tem doce de sushi É muito legal, né? Tem de banana e morango Tem doce de sushi Tem de sabores diferentes Muito legal Gente, tem mais Olha esse docinho Que é uma gummy De... Que é bem bonitinho Não tem dinheiro. Tem muita coisa, e vou não pagar. Cote. Não, calma. Hoje eu vou dar... Não, baby. Hoje eu vou dar trabalho no mundo diferente... frente hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente sai sai da minha frente sai sai da minha frente hoje eu vou dar trabalho no mundo diferente o bom o baile on eu e bola e bola e bola e bola e bola e bola Bola rebola, 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 bola Gente, eu tô muito horrorosa, mas eu quero fazer esse vídeo pra mostrar um pouco das coisas que eu faço quando eu tô off work Que eu não tô trabalhando, né? E queria mostrar pra vocês que eu tô jogando The Sims The Sims, The Sims, a gente fala The Sims, né? Mas é The Sims Vou mostrar pra vocês que eu tô fazendo uma casa Olha, essa minha casa, ela tá feita do lado de fora Tem algumas coisas que eu tô ainda fazendo mudança Mas ela tá toda feita do lado de fora Deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz uma casa mais moderna Cadê? Uxi, desse jeito não vai dar pra mostrar nada, né, gente? Calma aí, deixa eu dar um zoom Ó, isso aqui é tudo vidro, viu? Não parece, mas eu tô fazendo ainda a parte de dentro Então eu tô fazendo algumas alterações Tá vendo? Aqui eu vou colocar uma porta e tal Porque vai ser a saída da sala de jantar Na verdade aqui não, né? Aqui E achei que ficou muito legal essa casa, ficou bem bonita Queria morar nessa casa Aí tô fazendo a parte de baixo Ainda não tem nada, só tem dois banheiros Um quarto, que aqui é um quarto Com banheiro E quando estiver pronto, talvez eu mostro, se eu lembrar Muito comum você chegar na mesa, eles põem água, eles estão com fogo, com gênero e tudo mais Sempre tem água No Brasil a gente sempre toma refrigerante, né? Aqui geralmente eu tomo refrigerante ou suco Mas, ó, hoje o Michael tá bebendo refrigerante Mas geralmente ele só bebe água Se tem uma coisa que o americano gosta é de café da manhã Pode ser de noite, eles vão procurar um restaurante que faz café da manhã E eu amo hambúrguer, eu gosto de hambúrguer Domingo, depois da igreja, a gente tá ajudando a jogar o lixo fora Olha lá, que bonito Isso mesmo, limpa tudo Como você se sente em ajudar? É uma honra É assim gente, todo mundo tem que ajudar, né? É uma honra Meu Deus Todo mundo ajuda um pouco E deixa ficar limpinha Limpa tudo, menino Limpa, deixa bonito Limpinho Abre Você tá tentando trancar a porta Como dá pra você? Eu só vi que eu descobri que eu não tinha que ligar Como dá pra você? Como que pode, safado? Me trancou Oi A gente lava as mãos e vai embora Gente Meu Deus Eu não tô acreditando que de ontem à noite pra hoje Eu vou descer tanto Olha ali, cara Tá da altura da mesa Tá mais alto que a mesa Olha lá Meu Deus Isso, quando você sai da garagem Isso gente, é de ontem pra hoje Olha isso Gente, olha o tamanho que tá esse cabelo Eu fiz Eu fiz chapinha Com um lápis Eu coloquei lápis, enrolei e fiz a chapinha E ele ficou desse jeito aqui Mas enfim Eu não vim aqui pra falar isso Eu vim aqui pra falar Que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse tipo de vídeo, né? Que eu mostro um pouco menos da minha rotina de au pair Mas as coisas que eu faço quando eu tô off Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixem seu like Seu comentário Compartilhem com seus amigos E como vocês viram O Michael, ele gosta muito da Anitta Gente, é muito engraçado ele cantando a Anitta Vocês não tem noção Nossa, ele adora Mas, enfim Beijo Se cuidem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo